No próximo domingo, dia 20 de dezembro, estaremos de volta com a nossa reunião presencial. Venha participar da nossa série Luz do Mundo e ver a nossa igreja toda iluminada. Nossa reunião acontecerá às 10 da manhã e às 20 horas da noite. Mas para isso, faça sua inscrição pelo app da IBFC ou através do telefone que vai aparecer aqui embaixo, certo? Esperamos você! Esperamos você! Esperamos você! Tchau! 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 Tchau!